Fala galera, eu sou o Matheus, eu sou o Nossens Tech, vim trazer aqui hoje um videozinho sobre o SmartShot P8, esse aqui é o da Colme mas muitos outros aí vão escrito apenas P8, vão vindo de outras marcas, ele vai vir nessa caixinha a diferença é que a Colme faz essa aqui e fala que a marca é dela, mas o SmartShot é a mesma coisa então, nesse vídeo eu vou mostrar como configurar o relógio e as funções dele aí pra você utilizar na caixinha vem aqui um carregador, vem o manual em inglês e chinês, mas você não vai precisar porque vai estar assistindo aí meu vídeo aqui nós temos as informações dele, que vem aqui com a tela de 1,4 polegada, 170 mAh de bateria a bateria dura de 5 a 7 dias, então assim, pode durar até menos ou um pouco mais também depende de como você usa, quanto mais você utilizar, mais você vai gastar a bateria e vai durar menos ele tem proteção IPX7, ele é resistente a água, mas você pode molhar à vontade, mas eu não aconselho banho banho com nenhum relógio, nem mergulho, não compensa, porque você vai riscar mergulhar e não tem necessidade então nós temos aqui o sistema, ele aceita iOS 8.0 acima e Android 5.1 acima ele pode utilizar o aplicativo da Fit ou o aplicativo Colby, que eu vou mostrar antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreva no canal, que me ajuda muito isso aí esse relógio, ele é o clone do GTS, então ele foi feito aí, né, pra quem, às vezes a pessoa não quer pagar 600 reais na China, né, num GTS, ou mil reais aqui no Brasil, então prefiro pegar o Colby, ele atende muito bem tem muitas funções legais, não tem GPS, né, igual ao GTS, mas a duração da bateria é boa e recebe notificações passa músicas por ele, é muito interessante então aqui atrás nós temos sensor de batimento, onde carrega aqui nos pininhos a pulseira de silicone é removível, é um pouquinho difícil tirar aqui, mas é tranquilo tem a pulseira de silicone, existem pulseiras de metal também ele tem preto e tem outras cores também, dourado, rosa, cinza, então você escolhe algumas outras aí aqui nós temos a tela inicial, ele está em inglês aqui, na tela inicial eu já conectei, então ele já traduziu para o português na tela inicial nós temos aqui como trocar as watch faces, então eu vou mostrar depois como conectar ali e trocar essa watch face, colocar uma foto que tem como, quando eu for no aplicativo aqui nós temos as funções de passos, calorias, queimadas e distância percorrida esse botão ele volta, então se você tiver uma função, é só apertar aqui e volta mensagens eu vou mostrar depois também como recebe as notificações temos a função de dormir, onde você monitora o sono então tem como monitorar o sono, é só dormir com ele no braço que quando acordar vai aparecer aí o seu é a sua o resumo aí do do seu sono, temos aqui monitor de batimento cardíaco é de pressão, né, quer dizer, nós temos monitor de pressão pressão, batimento cardíaco e saturação do sangue essas medições aí são bem aproximadas então assim, não confia 100%, se você precisa né, não se compara ao equipamento médico, então é muito aproximado temos a função aqui de música, onde você pode passar a música por ele do seu celular, ele não possui memória interna, mas tem como você passar e aumentar volume nós temos aqui o brilho, vou deixar no máximo pra vocês verem aí temos o, o, como, quanto mais brilho, mais gasta a bateria né aí eu pulei aqui, nós temos a função de exercício, onde tem algumas opções aí ele não tem GPS, então vai vai ter algumas modalidades de esporte tudo aproximado, passo, distância, tudo aproximado não é 100% certo clima, quando conecta o celular e tem como opção de você vê se vai chover ou não temos aqui câmera, então se você conectar no celular, tem como ativar a câmera por ele temos o timer temos aqui uma lanterna então essa lanterna aqui a energia aqui em casa já acabou uma vez então essa lanterninha do smartwatch salvou porque ajuda bastante clareia até um pouco bom mesmo então assim, se você tiver um local totalmente escuro vai ajudar e aqui são as funções para, de configurações né, desligar, reiniciar então esse modelo não é igual a Mi Band aí que não consegue desligar esse aqui tem como desligar se você não estiver utilizando reiniciar e restabelecer aqui ó é voltar ao modo de fábrica aí dele então aqui já passei tudo aqui se você passar da esquerda para a direita vem aqui as as outras, as funções né, de monitor de sono de batimento cardíaco e distância percorrida agora no celular como que funciona? nós temos aqui os dois aplicativos que pode conectar que é o Come ou o DaFit qualquer um dos dois vai funcionar eu vou clicar aqui no Come adicionar um dispositivo então vai aparecer aí para você ó, P8A então já está conectado né e aqui ó nós temos mostrador do relógio que é aquilo que eu falei tem como você alterar a watch face aqui né, então se alterar já vai mudar ali automático e tem como você escolher uma foto da sua galeria também então é só ir ali selecionar a imagem e aí tem como você colocar uma imagem você vai lá, escolhe né, o tamanho que quer aí aperta aqui e vai começar a transferir para o seu relógio aqui em cima está escrito ó, guardar então é só apertar e vai alterar aí o seu a sua imagem de fundo então galera já atualizou né aí ó então vocês podem ver ó eu tiro uma foto do relógio mesmo tem como você colocar a sua foto de perfil ou a foto que você quiser então vamos lá nós temos aqui a respeito de notificações então você escolhe os aplicativos que você quer receber notificações uma coisa muito importante que eu esqueci de falar quando você ensaiba o aplicativo vai ter vai pedir algumas permissões então você tem que permitir tudo tudo mesmo senão você não vai receber notificações se muita gente me pergunta então se você ver em configurações permissões do app vai ter aqui ó o aplicativo que você estiver usando se for o come você vai nesse pode ser que você esteja utilizando da fit que é praticamente a mesma coisa coloca aqui ó permitir o tempo todo e ver todas as permissões e você confere se está tudo ativado igual aqui ó tem como você negar então fica aí ó algumas funções né pode estar dessa forma e você está pensando ah eu não estou recebendo notificação como é que faz então é só você vir cá e permitir tudo deixa tudo aí para receber se você quiser bloquear algo só vir cá e falar ah não não quero que apareça aqui o GPS o registro de chamadas então é só você negar aí para não aparecer então voltando aqui ao aplicativo você configura aqui os aplicativos que você quer receber notificações então vou mostrar aqui ó eu vou enviar uma mensagem aqui para mim mesmo então só vir aqui ó vou digitar aqui ó teste aí vai aparecer no relógio aí ele vibrou aqui e aí ó quando liga está vendo está aqui teste então recebe notificações e dá para ler direitinho então vamos voltar aqui a respeito de notificações já falei nós temos aqui alarme então você configura o seu alarme aí ele vai vibrar ele não emite som obturador que é retirar foto né então se você quiser tirar uma foto só vir cá e apertar aqui ele vai tirar foto aqui do celular vai começar um temporizador vai tirar sua foto aí então isso aí tem gente que gosta de tirar foto assim né quer tirar foto da galera então consegue tirar foto pelo relógio temos aqui outras funções que é o formato de hora localizar dispositivo ele começa a vibrar não sei se dá para vocês ouvirem aí mas está vibrando formato de hora 24 horas sem como colocar 12 sistema métrico não incomodar né isso aqui é para silenciar o smartwatch lembretes para mover isso aqui isso aqui quando você ficar parado por muito tempo ele vai falar levanta aí você está muito preguiçoso então vai vibrar e vai te avisar medição diária do ritmo cardíaco se você quiser gastar bateria ative isso aqui se você não quiser gastar muita bateria deixa desativado porque para mim isso aqui não tem muita utilidade mas para quem gosta de monitorar é só apertar aqui mas sua bateria vai reduzir aí de 2 a 3 dias o idioma está em português então já é o nosso mas tem gente que gosta em inglês é visualização rápida ou seja vai aparecer rápido ali no smartwatch está aqui para aparecer o clima ali se sente em temperatura centígrado tem como colocar Fahrenheit cidade aí você escolhe a cidade que você quer que apareça ali agora vou colocar aqui Belo Horizonte aí vai aparecer o clima aí de Belo Horizonte então vai estar aqui 20 graus e amanhã 23 graus e aí você coloca da sua região aí que você quer e temos aqui também as outras funções que aqui temos atualização já é a última atualização temos essa parte aqui de perfil onde você coloca aqui sua altura peso sexo masculino o seu objetivo ou seja você tem como colocar a meta aí de todos os smartwatches para quem não conhece esse quando você completar 8 mil passos ele vai vibrar e vai falar parabéns você chegou 8 mil passos então essa é a função de objetivo acerca de isso aqui é né é só para atualizar então galera é basicamente isso aí não tem muito segredo né essa tela inicial aqui é apenas o monitoramento aí do seu das suas atividades de passos monitoramento de sono então se vir aqui ó tem aqui do dia que eu dormir então vai mostrar em repouso é repouso luz e despertar ou seja sono pesado sono leve e hora que eu fiquei acordado então meu sono pesado pode ver que é muito ruim 41 minutos só as 5 horas de sono leve eu tenho um sono assim né muito ruim mesmo então aqui ó monitora tudo oxigênio sangue eu fiz uma medição lembrando tudo isso aqui é aproximado não confie 100% se você quer para a função médica utilize equipamentos médicos isso aqui é só aproximado mesmo então galera esse aí é o videozinho que eu queria fazer para você se você gostou deixe o seu like e se inscreva no canal eu deixo todos os links aí na descrição de smartwatch fone de ouvido e tudo que eu recomendo aí que eu já importei e aí Obrigado.